Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um passeio. Os meninos já estão de férias da Páscoa, né? São 15 dias e vamos fazer um passeio e vou levar vocês conosco. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 São pecos maravilhosos. Esse aqui vem com 5. 7,5 euros. Tem muita opção aqui de coisa. E quero uma mantinha desta. Nós já levamos uma, né? Vamos levar outra. Olha que massinha. Já podemos comprar em azul. Ai, que coisa mais linda, gente. Tanta coisa linda. Tá vendo? Eu acho que já chega de 0 a 3. Levamos mais uma coisa desse e depois já compramos maior. 0 a 6 meses. E vem muito essas 6 meses, ó. E vem muito essas 6 meses. E essa aqui, ó. E essa aqui também tem algumas cores, ó. Saímos agora da Premark, ó. Comprei também uma malinha, que é pra depois fazer a mala da maternidade. E agora vamos almoçar. Vamos almoçar em outro shopping. Gente, agora viemos aqui almoçar no shopping, ó. Churrasquinho brasileiro. Todo mundo vai almoçar. Vista Vem tá com um prato enorme, né? Vista Vem tá com um prato enorme, né? Vista Vem. É, um prato brasileiro, né? É. Vista Vem também. Vista Vem tá chegando. Com o pai também. Gabi. E mais levezinho. Olha o nome. Oi, gente. Vamos almoçar? Todo mundo com fome, né? Sim. Vamos lá. Tantos filhos estão ali na loja dos jogos. O casalzinho tá aqui, ó. É, amor? É, amor. Tantos cavalhotes. Tantos cavalhotes. Tantiano um pouco em casa, gente. O Miguel também tá aqui, ó. Cagadinho. Miguel Gil. Não, não é amor? Obrigado. Música Gente, paramos aqui um pouquinho Que o marido foi ali Comprar umas coisinhas, já estamos indo pra casa Mas Eu comprei bastante coisa Acho que eu consegui finalizar hoje um enxoval Do Miguel, a nível de roupa Sabe, porque é de roupinha, acho que comprei Tudo, toalhas Cobertores, consegui comprar Bastante coisa hoje Aproveitei, né, porque o preço aqui é sempre Muito melhor, porque é onde eu moro Então eu aproveitei e consegui comprar bastante coisa Agora já vamos pra casa É isso gente, eu vou deixar pra mostrar as coisas Que eu comprei, todas no próximo vídeo Então, né, vai ficar enorme Espero que vocês tenham gostado De estar com a gente, de acompanhar aí Nesse passeio, um beijo muito grande Pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo Tchau